Iniciando mais uma sessão spoilers, já adiantando pra vocês o que poderá chegar nessa próxima atualização de quarta-feira. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nendis, tem que ser Awakening, quem sabe aí vocês se prepararem psicologicamente ou não, né? Porque tem coisas aí que não são boas para essa próxima atualização, mas obviamente tem coisas boas também, né galera? Não é só coisa ruim. Então, obviamente, a gente vai começar com o primeiro evento que já tá na tela, né? Que é o que? A continuação do PVP Melee. Ontem eu postei aí o vídeo anterior, né? Referente ao meu PVP Melee jogando ali com a Yuzuriha. Talvez eu faça um PVP Melee mais sério hoje à tarde, não tenho certeza. Mas se vocês quiserem ver essa versão com a Yuzuriha, fica aí à vontade. Hoje à tarde talvez saia um PVP Melee jogando a minha sessão de domingo, tá certo? Então beleza, isso aí é o primeiro evento que nós teremos, né? Pra quem gosta aí do PVP Melee e eu não deu pra jogar esse fim de semana, vai lá. Na próxima semana poder jogar. Ou então, né? Pra quem skipou, também tem a oportunidade de quem comprar o bilhete, né? Pra quando vinha aí o nosso PVP Melee e PVE. Esse aí então é o primeiro evento que a gente tem aí confirmado. O próximo é o banner, né galera? O banner, a gente já sabe, ficou aqui no Duário Sagrado, o personagem inédito é o próximo banner. Porém, pra quem não se lembra, personagens SX e SS tem banner de duas semanas. Então é diferente, né? Às vezes você consegue até pegar com menos gemas o personagem SX e SS do que um personagem S, porque o banner é de duas semanas, você consegue fazer várias vezes, 40 diários. E assim você consegue pegar muito mais restituição. Eu vou deixar esse vídeo nos carques também, né? Como que funciona aí pegar um banner de 14 dias. Se você não sabe qual a melhor forma, aqui eu apresento uma planilha e tal. E lá eu deixo as instruções pra quem ainda não está acostumado a pegar banner de 14 dias. É muito melhor, tá galera? Continuando aqui, como vai chegar um personagem novo também, nós sempre temos dois eventos inéditos novos, né? Quando chega o personagem, que é o seu modo história e também vai ser o seu treinamento. Que você poderá durante as duas semanas, caso você pegue aí a partida, qualquer upskill que você fazer nela até level 3. Você vai ganhar uma restituição e se você fechar 11 upskill nela também, você ganha restituição como upar a personagem. Enfim, você vai ganhar várias restituições aí upando a personagem. Porém, fica uma curiosidade, né? Não saiu na atualização dos spoilers que teremos a boss partida. Como vocês podem ver aqui, temos a boss partida aqui na capa desse vídeo. Que é aquele negócio de causar dano em boss e ganhar algumas recompensas também. E assim, talvez possa vir a boss partida em algum evento futuro ou no seu retorno. Na sua segunda vez aqui, daqui uns dois meses, por exemplo. Mas vocês quiserem ver esses vídeos de atualização do chinês, né? Que vocês já ficam aí sempre alerta de quando que vai chegar os eventos. Já sabem como é que eles funcionam? Então, vou deixar esse vídeo aí nos cards. Inclusive, tivemos aí também, né? A atualização do banner do Kaiser, né? Não teve muitas coisas inéditas. Mas, assim, coisas nostálgicas. Teve eventos que não aparecem mais no global. Mas não teve nada de inovador. Mas tem um modo história aí. Quem quiser conferir o Kaiser também. Então, esses eventos vão acompanhar a partida no seu lançamento. Teremos o segredo de Pami, de acordo com o vazamento. Vai ser o segredo de Pami do Shura Sapuri, finalmente. Então, quem não pegou aí o Shura Sapuri. Ou quem não quer gastar as poeiras divinas pra pegar o Shura Sapuri. Vai ser a oportunidade. Caso tenha aí a oportunidade de coletar as chaves. Ter 14 chaves, pelo menos, pra garantir a peça. Senão, né? Você só coleta as chaves mesmo e vida segue. Teremos a Roda da Infortuna, né? Um evento, assim, que, né? Ninguém faz tanta questão, assim, desse evento. Somente, talvez, o Space Wing e Olhe lá. E, pra fechar, teremos aí um novo bait, né? Que é o do recrutamento de camarada. Que, se chegar, o recrutamento de camarada. O último recrutamento de camarada. Veio no dia 17. Deixa eu pegar aqui o calendário pra vocês. No dia 17. Beleza. Inseri minha conta lá. Primeira semana fechou. 23. Segunda semana fechou. Dia 30. Ou seja, a gente tem que ficar 30 dias sem logar. Ou seja, novamente, pra eu ficar redundante. Só podemos usar essas contas camarada daqui 30 dias. No dia 30, melhor dizendo. Só em julho. E aí, até julho, o evento já acabou também. Isso quer dizer que, pra quem tem duas contas camarada, não poderá participar. Só quem tem quatro contas camarada, poderá participar aí também, né? Então, essas informações aqui. Lembrando. É tudo informações que eu peguei lá no vídeo do Galvatron. Tá certo? Quem quiser, confere lá o canal do Galvatron. Se eu lembrar, vou deixar o vídeo dele aqui no comentário fixado também. E é isso. O que ele não falou somente foi o treinamento e o modo história. Mas é de praxe. Vai vir, além da troca limitada, que já é semanal também. Nenhuma novidade a esse respeito. E, normalmente, tá vindo, às vezes, um, dois eventos extras também. Não teve evento full-page win, como vocês puderam ver. Poderá vir um evento ainda full-page win. E é isso, galera. É a semana do Jamiel. Quarta-feira, vamos ver se a partida vai entrar no Jamiel mesmo. Lembrando que chegou esse fim de semana. Não esqueça de fazer suas apostas aí também. E, amanhã, segunda-feira, vamos ver se o Kaiser e o Cain CR vai chegar no Jamiel. Amanhã, vou trazer pra vocês as melhores, as partidas dos personagens inéditos. E conferir como que foi a participação do Kaiser, caso tenha, né? E também do Cain. Fechou? Ficamos combinados assim? Eu estou muito curioso em ver o desempenho do Kaiser, né? Ver se alguém vai ter a coragem de utilizar o Kaiser no Jamiel. Porque ele no Twitch Galaxy está bem escasso. Mas gostaria de ver algum jogador ousado pra gente conhecer mais alguma build do nosso Kaiser de Leão. Eu não tenho muitas expectativas, né? Que isso vá acontecer. Mas expectativas minhas pelo Cain estão bem altas também. O Aldebaran Divino não estará junto com o Giganto. Que provavelmente não estaria também. Porque eles ainda estão no servidor de teste. Devem ser lançados na próxima quarta-feira esses dois CRs. Então, neste mês, não teremos a participação do CR desses personagens. Tá certo? E, obviamente, também no Global. Já que no Global vai chegar o CR do Cain no final deste mês. Então, poderemos ver se vai ter o CR do Cain mês que vem ou não no Jamiel. Beleza? Uma informação que eu já estava esquecendo também, né? A parte da Coruja, ela vai ter duas semanas de banner, né? Porém, quem vai dar tiro nela e vai dar 40 tiros nela diariamente, não esqueça que vocês têm aqui na Troca Limitada a oportunidade de pegar aí mais 5 Gminhas pra ela. Totalizando mais custo-benefício na hora de pegar ela. Afinal de contas, teremos duas Trocas Limitadas, três Trocas Limitadas, melhor dizendo, nesse período. Se você fazer aqui ganhando 15 Gminhas pra ela. 5 agora, mais 2x5 de Troca Limitada nas duas semanas que ela vai estar aí. Então, é uma oportunidade de você pegar ela ainda mais barato. Lembrando, é fim de semana também do PVP Mili. Você pode pegar, novamente, esta restituição. Principalmente se você ainda tem algumas lutas pra fazer no domingo. Ou, pelo menos, pegar aqui os três refil e conseguir mais alguns cupons. Que tá super bacana fazer três refil pra pegar uma pecinha do Gacha. Mas, os cupons ali do Combate JJ. E, claro, hoje é o último dia pra você rodar o seu Gatinho da Fortuna. Se você ainda não rodou a sua próxima tentativa, caso tenha alguma oportunidade, cola lá. Tenta pegar o máximo de gemos possíveis aí pra sua conta pra você rodar o Gatinho da Fortuna. Então, é isso, galera. Esse aí, então, foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Caso vocês queiram ver mais algum desses outros vídeos, eu vou deixar todos aí nos cards aí pra vocês conferirem nesse domingão. Tenham um bom descanso e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho